Quando você encontra ciência de boa qualidade, que é o que eu vou trazer para vocês, você não tem essa comprovação, você não tem essa afirmação de que o ovo vai fazer mal, o ovo é prejudicial. Salvo se você tiver alergia, salvo se você não gostar desse alimento. Aí faz mal, né? Você comeu uma coisa que você não gosta, aí é horrível. Mas não é o caso. O ovo é um alimento nutritivo, um alimento barato, de fácil acesso pela população, boa parte da população brasileira gosta de ovo e eu vou condenar esse alimento sem respaldo científico, né? Então lá atrás a Sociedade Brasileira de Cardiologia manchou o nome dela naquele momento, falando que não poderia comer ovo. A American Heart Association manchou o nome dela, ficou com uma mácula no nome dela por falar mal do ovo, exatamente porque não estudou a melhor ciência para falar desse assunto. Ela deveria ter humildade as duas, com todo respeito às instituições, de falar, ó, a gente não tem nenhum estudo sério mostrando que causa infarto, que causa câncer. Ponto, acabou o assunto. E não restringir o consumo da população de um alimento que é extraordinário, que é maravilhoso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí